Olá pessoal essa imagem que vocês estão vendo agora é de um cometa que ele se fragmentou ele já vem se fragmentando há muito tempo e o nosso planeta Terra vai passar por esse essa região fragmentada não só de uma poeira né que ele deixou aí para produzir uma chuva de meteoros normal mas também de toda uma fragmentação que aconteceu com ele pesada o que pode resultar em uma tempestade de meteoros uma verdadeira tempestade mesmo uma quantidade absurda de tempestade de meteoros que ninguém tá querendo dizer exatamente quantos meteoros podem ser ninguém nenhum especialista que arriscar mas todos eles dizem que pode ser de fato uma tempestade de meteoros muito forte uma daqueles tipos que a gente não viu ainda pelo menos nos últimos nas últimas décadas aí tá talvez alguma coisa que possa se comparar com a leônidas Richard quando pode acontecer tempestade de meteoros agora né já no dia 30 30 31 de maio agora de 2022 nesse vídeo pessoal foi muito tempo estudando sobre o assunto pegando várias informações de fontes diferentes para criar esse vídeo agora aqui que vocês estão assistindo tá então aqui vocês vão ter praticamente todas as informações que se tem atualmente sobre essa possível tempestade de meteoros que deve acontecer entre os dias 30 e 31 de maio vou explicar para vocês inclusive como observar do quintal de casa porque a gente vai poder observar do quintal de casa pode observar do Brasil vou explicar a direção do céu que a gente deve olhar e tudo mais tá antes de mais nada não esquece para ajudar a gente aqui no YouTube deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e também ativa o Sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo Richard mostra isso aí tá isso aqui é uma imagem em primeiro lugar que mostra aí como que seria né uma tempestade de meteoros isso na verdade é um são são é um empilhamento né de vários meteoros de uma chuva de meteoros e aí você isso mostra para gente né como que é observar uma chuva de meteoros todos os meteoros e depois eles podem surgir aqui de várias em várias regiões do céu mas sempre vindo dessa direção que é o radiante vou explicar inclusive onde fica o radiante dessa possível tempestade de meteoros mas vamos lá então que cometa esse né esse cometa se chama 73p Schwarzman-Washman tá ou simplesmente sw3 depois vou explicar para vocês o porquê do sw3 essa imagem imagem que foi liberada pela NASA feita pelo observatório de meteoros pizza no infravermelho que mostra o cometa em 2002 se fragmentando mais uma vez tá bom ele esse cometa né o 73p Schwarzman-Washman ou sw3 vou chamar de sw3 que é mais fácil de falar tá esse cometa ele já produz uma chuva de meteoros conhecida que a tal Herculídeas tá bom essa chuva de meteoros ela já acontece há um bom tempo a gente já conhece ela só que ela geralmente ela é muito fraquinha tá produzir uma quantidade bem baixa aí de meteoros mesmo só que em 1995 agora esse cometa ele teve uma fragmentação muito forte e ele parece ainda está se fragmentando tá esse material deixado nessa fragmentação de 1995 e com bônus também de uma outra fragmentação de outras duas né aconteceram como em 1897 em 1892 né por conta disso nosso planeta ele deve agora atravessar essa nuvem mais densa de detritos aqui tem uma outra imagem também que mostra um pouco isso né para gente vamos aproximar aqui ó fragmentações do cometa sw3 73p sw3 aqui tem uma em 2006 também mostrando ó ó e aqui ó né esse é o núcleo né seria o núcleo do cometa e aqui outras partes dele que vão sendo deixadas aí pelo caminho então ele tá sofrendo uma fragmentação pesada e isso ainda está acontecendo tá bom esse cometa ele foi descoberto em 1930 ele tem uma órbita aí que leva cerca de cinco anos e meio para ele completar uma volta em torno do sol inclusive ele vai aparecer agora para a gente nos céus agora nesse ano inclusive né em 2022 2022 né não é à toa que a gente tá passando aí por uma região densa dele aí da que foi deixada aí né de pedaços gigantescos dele porque ele realmente tá muito próximo ele vai inclusive ser visível entre julho e agosto de 2022 não a vista desarmada vai precisar de telescópio ou de pelo menos binóculos para conseguir enxergar ele quem sabe a gente até não faz uma live aqui mostrando esse cometa a gente vai ter a live né observando essa possível tempestade de meteoros agora no dia 30 30 para 31 de ano de maio tá bom só que fato é que esse cometa entre julho e agosto agora de 2022 ele também vai surgir aí nos nossos céus mas como eu disse ele não é tão brilhante porém apesar de não ser tão brilhante ele vai ser muito interessante por conta dessa tempestade aí que deve acontecer tá o engraçado é que esse cometa ele foi descoberto meio que sem querer como assim né o Arnold Schwarzman e Arno Arthur por watchman tá dois assombros amadores eles estavam ali tentando fazer observações de asteroides na verdade para tentar encontrar asteroides inclusive quem quer saber mais sobre caça de asteroides vou deixar no cardzinho aqui em cima e eles encontraram sem querer esse cometa tá ele já tinha encontrado dois antes né o sw sw2 e agora em 2 de maio de 1930 tipo agora né ontem em 1930 eles encontraram o primeiro terceiro cometa deles tá só que aí perderam de vista né todo mundo perdeu esse cometa o sw3 de vista ninguém tava mais encontrando ele isso porque a gente tá olhando para o lugar errado né por conta de uma aproximação que ele fez com o gigantesco planeta Júpiter a sua órbita sua trajetória foi sutilmente alterada e aí mudou tudo a gente tava olhando para o lugar errado e não encontrava mais esse cometa depois em de 1979 a gente conseguiu novamente encontrar o cometa 73 PSW 3 tá bom e aí ele deu um show não espetáculo lá em 1995 ele aumentou de brilho em sete magnitudes para vocês terem uma base né de sete magnitudes o que representa no aumento de brilho é de cerca de 60 600 vezes mais brilhante do que ele tava anteriormente então ele se tornou visível para todo mundo não precisava de binóculos nem telescópio nem de nada foi um verdadeiro espetáculo só que eles perceberam que ele se dividiu em dois posteriormente ele se dividiu em quatro e atualmente ele continua se dividindo então ele tá diminuindo de tamanho núcleo principal dele tá diminuindo de tamanho só que ele tá deixando muitos pedaços aí pelo espaço por onde ele passa né geralmente os cometas o que eles fazem eles vão deixando uma esteira de detritos por por onde eles passam isso é normal dos cometas né principalmente quando eles estão próximo de uma fonte de calor no nosso caso aqui o nosso sol então eles vão deixando esses detritos porque ele vai sublimando ali é como se ele começasse a ferver todo aquele gelo sujo que ele tem armazenado desde os primórdios os primórdios do sistema solar tá E aí conforme ele se aproxima do nosso sol todo esse material ele começa a sublimar e vai ficando essa poeira pelo caminho no caso do cometa 73 PSW 3 ele não deixa essa essa poeira de fragmentos pelo caminho tá ele deixa também grandes pedaços grandes fragmentos e é por conta disso que deve acontecer essa tempestade de meteoros atualmente para vocês terem uma ideia isso em 2006 tá em 2006 foi calculado aí que tem 68 partes desse cometa espalhadas pela trajetória dele então vamos colocar que ele tem uma trajetória aqui em torno do sol ao longo dessa trajetória tem 68 partes desse cometa tá gente mas o que a gente pode esperar agora né para para essa possível tempestade de meteoro tá esse é o momento mais importante que a gente tá ansioso né existe uma aproximação desse cometa em 2011 quando ele foi ele se tornou muito próximo né ele ficou muito próximo do sol só que foi muito difícil de observar ele justamente por conta disso né de acordo com o nosso ponto de vista ele tava muito perto do sol então a gente não conseguiu ver ele muito bem 2017 ele se aproximou novamente e novas observações revelaram novamente novas fragmentações desse cometa só que ainda sobrou bastante entre aspas tá para você ter uma ideia o núcleo desse cometa ou seja a parte principal dele ali ainda tem cerca de um quilômetro só que se a gente comparar com outros cometas né em média eles têm um núcleo de 10 km então a gente repara que apesar de ser ainda um núcleo bastante grande ele já tá bem diminuído para um cometa mediano para um cometa normal aí que a gente observa aí que a gente encontra esporadicamente então isso mostra que ele realmente tem perdido muito material só que agora vamos falar então urgente sobre a tempestade de meteoros essa possível tempestade de meteoros Richard a gente consegue observar qual horário tudo mais né como que isso vai acontecer o que a gente pode esperar né para com seu essa tempestade de meteoros três coisas devem acontecer encher de como assim tá três coisas de acordo com os especialistas se essas três coisas acontecerem vai ter a tempestade de meteoros no começo do dia 30 para 31 de maio vamos lá então a primeira coisa que deve acontecer Richard uma grande parte do cometa né expelido em 1995 deve ter sido expelida né em 1995 ou seja isso parece que realmente aconteceu de acordo com as observações como eu tava mostrando aqui para vocês aqui né várias fragmentações exceção de 2006 esse é de 2002 opa tá muito grande esse de 2002 e de acordo com os seus relatos em 1995 também aconteceu uma fragmentação muito muito forte então primeiro ponto que deve acontecer ao que tudo indica realmente aconteceu de acordo com os especialistas teve uma grande fragmentação em 1995 tá então primeiro. Positivo para acontecer essa tempestade de meteoros segundo ponto nesse material que foi lançado né que foi ejetado ele deve ter sido lançado na direção da da órbita do cometa como assim se esse material vamos por aqui tá trajetória do cometa essa linha aqui a trajetória do cometa vamos por que essa foi a fragmentação aconteceu também 1995 uma parecida com essa então tá aqui o núcleo principal e aqui outra parte do cometa que foi a fragmentada ali dessa parte principal né então para essa chuva de meteoros acontecer o quesito número dois é de que esse material ele foi lançado na mesma direção da trajetória do cometa tá ele vai meio que continuar indo na na direção que o núcleo principal tá indo então isso também parece que aconteceu de acordo com especialistas até porque para acontecer o contrário ou seja para esse essa parte ser jetada para fora da da trajetória é muito raro então isso não deve ter acontecido então dois pontinhos aí positivos para gente ter a tempestade no dia 30 para 31 de maio tá terceiro quesito a velocidade da ejeção deve ter sido alta ela precisa ter sido alta acima de 26,7 km por segundo e isso também de acordo com os especialistas é muito fácil de ter acontecido dificilmente seria uma velocidade menor do que 26,7 quilômetros por segundo e com isso né com esses três pontos acontecendo então a gente deve ter aí essa tempestade de meteoros em 30 para 31 de maio agora tá então já que a gente sabe que provavelmente vai acontecer a tempestade de meteoros como que a gente faz para observar tá para observar a gente precisa ir para o estelário eu vou abrir o estelário para vocês agora prontem o estelário aberto aqui para a gente quem quiser saber mais sobre esse estelário né que é um software que a gente faz a simulação aí ele faz a simulação do céu noturno a gente consegue saber a posição dos planetas das estrelas e várias informações para quem gosta de observar o céu noturno vou deixar no cardzinho aí em cima para vocês onde eu falo mais sobre o software estelário tá bom e como que eu faço para conseguir finalmente então ver uma tempestade de meteoros de verdade né vamos lá essa chuva de meteoros é possível uma chuva de meteoros é de uma chuva que já é conhecida que se chama tal Herculídeas tá bom essa chuva é ativa de 19 de maio até o dia 14 de junho tá então ela continua acontecendo normalmente só como eu disse ela é muito muito fraca ela não chega a produzir nem cinco meteoros por hora no ano normal tá bom só que o radiante dela mudou bastante porque pelo nome tal Herculídeas se imagina que ela acontece ali na constelação de Hércules por exemplo né vamos dar uma olhadinha então aqui no e pronto eu cortei aí para para facilitar agora sim estamos na constelação de Hércules então essa chuva de meteoros ela acontecia né ou seja o radiante dela era ali na constelação de Hércules só que por conta daquela alteração na trajetória do cometa 73 PSW 3 a a trajetória do cometa em si mudou portanto também mudou aí o radiante ou seja a posição de onde os meteoros parecem se originar saiu dessa região aqui próximo dessa constelação e foi aqui para a constelação do boieiro tá bem próximo da estrela uma estrela chamada Arcturus tá bom é uma estrela muito brilhante uma estrela que chama muito atenção no céu aí para a gente não é fácil de encontrar essa região tá bom então como que vai fazer aí como que a gente vai fazer para fazer para conseguir observar essa possível tempestade tá bom vocês vão olhar na direção da estrela Arcturus mas na direção dessa estrela não exatamente para essa estrela porque vocês não devem fixar a vista de vocês em um único ponto do céu porque os meteoros eles vão riscar várias direções aí né várias regiões do céu mas sempre vindo da direção próximo da constelação do boieiro tá bom Qual o horário preferencialmente aí gente que a gente deve observar vamos voltar aqui ó um pouquinho ó a a constelação do boieiro para quem tá aqui no hemisfério sul tá eu tô simulando aqui o céu de São Paulo então vale para quem tá no hemisfério sul também melhor ainda inclusive tá porque essa região aí do céu fica até mais alta para vocês aí do hemisfério norte Estados Unidos Europa Japão Rússia enfim tá mas o mistério sul também dá para observar eu tô mostrando agora as condições do hemisfério sul aqui a região da constelação do boieiro ela nasce para gente aqui em São Paulo por volta das dias dezenove e quarenta mais ou menos tá antes das 20 horas vamos colocar aqui as 20 horas vamos mudar lá para o dia 30 de maio e aqui ó nasceu até um pouco antes né no dia 30 de maio então 19 horas já tá no alto aí para gente tá na direção nordeste do céu tá então essa região ela vai permanecer aí vai vai e riscar aí o nosso céu próximo da direção norte para quem tá no hemisfério sul para quem tá no hemisfério norte fica bem mais alto no céu para gente aqui fica meio que numa um pouco mais do que uma meia altura lá para as 10 horas da noite tá e vai continuar a ficar visível aí até por volta das duas horas da madrugada tá bom Richard E aí como que a gente vai fazer para observar qual que é o melhor horário tá bom o timing vai ser tudo outra coisa também Cadê a lua não sei se vocês perceberam aí na simulação que a lua ela não tá aí no céu para gente porque ela vai estar bem próximo da fase nova se não me engano vai estar no dia da fase nova ou bem próximo disso né então ela não vai atrapalhar não vai ofuscar o nosso céu noturno vai ofuscar a nossa visão e portanto não vai ofuscar os meteoros mais tênis tá então a lua vai ajudar a gente bastante por tá escondida tá na direção do sol a gente não vai ter ela à noite tá e o time para observar a chuva de meteoros vai ser tudo Richard como assim esse time vai ser tudo porque a gente vai ter cerca de 22 minutos para para conseguir observar essa tempestade de meteoros como assim é uma das coisas que os especialistas estão esperando tá que essa tempestade ela tem uma duração de cerca de 22 minutos apenas e qual que é o horário tá a gente tem três cálculos aí que foram usados como base feitos por três especialistas vamos usar os horários então voltando para o estelário tá primeiro horário Richard qualquer primeiro horário foi calculado para acontecer por volta das cinco horas e quatro minutos pelo horário internacional do dia 31 de maio então vamos lá cinco horas e quatro minutos vamos para o estelário significa 432 duas horas e quatro pelo horário opa duas e quatro aqui ó duas e quatro um pouco bem certinho mesmo né já do dia 31 ou seja na virada aí do dia 30 para 31 de maio tá então nessa região para onde a gente deve olhar na direção noroeste do nosso céu tá bom bem no alto aqui ó de preferência tá não olha muito para baixo porque quando a gente tá olhando próximo do horizonte a região mais próximo do horizonte ali né sempre tem uma nebulosidade muito forte a gente não consegue ver muitas estrelas automaticamente a gente não consegue ver os meteoros que devem surgir dali então olha na direção noroeste do céu bem no alto aqui tá bom algumas constelações que vocês podem usar aí como base caso não estejam vendo a celular que tudo isso que vai estar meio baixa né alguma coisa que vocês podem usar como base a gente tem aqui o escorpião tá constelação do escorpião é uma constelação muito fácil de ser observada nessa época do ano para gente aqui no hemisfério sul é inclusive ela tá chegando aí para mostrar para a gente do hemisfério sul que o frio está chegando né quando o frio tá chegando a gente começa a observar melhor a constelação do escorpião então encontrou a a constelação do escorpião e aonde o rabo do escorpião tá apontando aqui eu venho o rabo faz a curvinha aqui né ó aqui tem a cabeça do escorpião a estrela Antares vai lá no rabo do escorpião ele faz a curvinha tem cháula e lesate tá vocês vão não na direção que cháula e lesate estão apontando não ferrão mas sim o rabo mesmo vocês vem para essa direção aqui ó indo para baixo é mais ou menos nessa direção da direção noroeste do céu ou se então você pode usar a bússola né tem aplicativo aí de direção de bússola no celular e vocês podem olhar na direção noroeste do céu e já posso ir na direção norte também vai valer vale também direção norte ou direção oeste é direção norte ou direção oeste que também tá meio que na direção aqui né de onde devem surgir os meteoros para gente aqui no hemisfério sul eles vão eles devem aparecer né subindo o céu escalando o céu inclusive a gente pode ver Earth Graziers né ou seja aqueles meteoros que vão ricocheteando na atmosfera do nosso planeta vão parece que eles escalam mesmo né eles são bem longos aí isso pode acontecer nessa madrugada de 30 para 31 tá então primeiro horário previsto para as duas e quatro já do dia 31 no caso qual que é o segundo horário previsto segundo horário previsto é para as quatro e cinquenta e cinco do dia dia 31 de maio pelo horário internacional ou seja alguns minutinhos antes vamos voltar então aqui e para uma e cinquenta e cinco pelo horário de Brasília tá pouca coisa antes tá e qual que é o terceiro horário Richard 5 e 17 pelo horário internacional ou seja duas e dezessete e pelo horário de Brasília tá bom ou seja se a gente tem aí uma 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 janela e que deve acontecer por 22 minutos essa chuva então a gente não pode arriscar não vamos começar a observar o céu as duas e quatro ou a uma e 55 como é o primeiro horário previsto para essa tempestade de meteoros o que você indica a gente eu indico observar e quem sabe a noite inteira deixa eu voltar aqui quem sabe observar até mesmo a noite inteira a gente vai ter de live aqui no nosso canal para acompanhar isso né a gente vai ter esse time aí de apenas 22 minutos que deve acontecer tempestade de meteoros então pode ser muitos meteoros riscando o céu muito muito rápido só que por um curtíssimo período de tempo tá então por isso a gente não vai perder a gente vai estar ao vivo aqui com todos os internamentos de meteoros observando em tempo real os céus do Brasil para ver o o que que a gente pode conseguir detectar tá bom é uma chuva com horário nobre exatamente né E ela é bem curtinha ali o espaço que ela pode acontecer que horas começa a live provavelmente a gente vai começar antes da meia-noite mas vocês devem ficar sabendo aqui no canal só seguir a gente nas redes sociais e tudo mais que eu vou estar falando sobre isso tá outra coisa interessante aqui além dessa tempestade de meteoros que a gente deve ter também deve ter um aumento considerável na quantidade de meteoros que a chuva de meteoros tal Herculídeas produz entre os dias 28 de maio e primeiro de junho então isso já deve sentem se intensificar também tá além da tempestade a gente deve ter um aumento também na quantidade de meteoros sem considerar a tempestade só por conta das passagens desse cometa que aconteceram em 1892 1897 que a terra também vai estar passando por elas né por essa esteira deixada por ele nesses anos aí tá bom quando deve acontecer isso entre as 16 horas pelo internacional do dia 31 de maio até as 10 horas pelo horário perdão 16 horas pela internacional do dia 30 de maio até as 10 horas pela internacional do dia 31 de maio isso significa 16 se a gente tira a três né 16 15 14 13 da uma hora da tarde pelo horário de Brasília até por volta das 7 horas da manhã pelo horário de Brasília ou seja a nossa madrugada né vai abranger aí a nossa madrugada de 30 para 31 de maio também então claro a gente vai estar ao vivo aqui outra coisa também pode existe uma chance de não acontecer essa tempestade de meteoros tá cometas são imprevisíveis a fragmentação deles é bastante imprevisível as chuvas de meteoros também são bastante imprevisíveis e geralmente acabam pegando a gente aí de surpresa então outbursts tempestades de meteoros também podem ser bastante imprevisíveis então apesar da gente tá esperando por isso né os especialistas acreditarem que vai acontecer tempestade pode também não acontecer mas para descobrir a gente vai tá aqui ao vivo tá bom e outra coisa também é tempo gasto observando o céu nunca é tempo perdido e ainda mais quando a gente tem a maior possibilidade aí né a chance de observar uma verdadeira tempestade de meteoros eu nunca tive essa chance não já observei várias chuvas de meteoros aqui no nosso canal a gente faz Live né observando chuvas de meteoros picos e chuvas de meteoros então a gente não pode perder a chance de ver uma verdadeira tempestade de meteoros quem saiba não não seja aí né uma uma das lives mais históricas aqui do nosso canal galeria do meteorito tá bom então fiquem de olho o link da Live já está prontinho então vou deixar no cardzinho aqui é só clicar vai lá em definir lembrete para você ser notificado notificada aí antes de começar essa Live não perder né né essa essa grande noite aí que a gente vai ter aqui no nosso canal tá bom e se gostou do vídeo não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho aí para receber as notificações não perder nenhum vídeo novo só que a gente nas redes sociais é só buscar por galeria do meteorito tá bom bom então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho na possível tempestade de meteoros e até a próxima fui tchau tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri